3, 4, 2, 1 Trago aqui umas coisinhas, trago aqui umas coisinhas Para amanhã para o teu jantar, para amanhã para o teu jantar Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente lhe vamos bailar aos traços e pico com o Jorge Pereira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente lhe vamos bailar aos traços e pico com o Jorge Pereira Amada ele é um janeiro, amada ele é um janeiro O mundo não há igual, o mundo não há igual Seus engastros não tem bem, seus engastros não tem bem É filha do Portugal, é filha do Portugal Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente lhe vamos bailar aos traços e pico com o Jorge Pereira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente lhe vamos bailar aos traços e pico com o Jorge Pereira Então, nós vamos bailar aos traços e pico com o Jorge Pereira Vem, vem, vem Vem cantar este baile lindo A cantar não tens medo Não vais cantar só tu Este baile é poesia Que eu canto em unidade Vais impedir a nostalgia Que depois fica a saudade Deixem passar Esta linda brincadeira Mas a triva vamos bailar Esta linda brincadeira Deixem passar Esta linda brincadeira Deixem-te todos bailar Mas a triva vamos bailar Deixem passar Esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Para a gentilha da madeira Deixem passar Esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Para a gentilha da madeira A gentilha da madeira Deixem-te todos bailar Tchau!